Fala pessoal, beleza? Mais um micro-ondas chegou aqui na oficina Marca LG Micro-ondas que não estava esquentando e além de não esquentar ele estava com barulho muito forte, muito alterado Eu achei até que seria a fonte Ele está ligado aqui, está energizado, muito cuidado quando ele estiver aberto assim, não mexer em nada Achei que era a fonte, mas eu fui fazendo os testes aqui Não mandava corrente para o magnetron para poder esquentar E aí eu fiz a substituição do capacitor, esse aqui era o capacitor dele E esse capacitor que estava alterado, fazendo um barulho muito intenso assim E não mandava corrente devida para o magnetron, e aí ele não esquentava Outra coisa também é que ele estava com o fusível queimado Esse fusível aí, essa capinha branca que vocês estão vendo Aí vai um fusível E a primeira coisa que eu vi foi o fusível queimado E aí diagnostiquei que o capacitor estava queimado Micro-ondas LG agora funcionando normalmente Hora do teste Hora do teste Beleza pessoal, valeu, forte abraço, até mais E aí E aí E aí E aí